A principal coisa que todo mundo deve fazer, tanto o cara que tá começando zero, quanto aquele sujeito que tá há alguns anos tentando. E o que que eu vou estudar? Eu vou comprar um cronograma? Eu vou assinar um cursinho online? Não precisa, tá? Só vai botar dinheiro fora. Você assina a plataforma, tem tudo lá. Tem a videoaula, tem o PDF, tem as questões, 10 mil questões, 20 mil questões, com resoluções, com comentários. Não importa nada. Se você não adquirir conhecimento, não importa. Tu pode ver a videoaula, tu pode fazer a bateria de questões. Se você não adquire conhecimento, não importa. O que que eu faço, então? Aí eu pergunto pra você, o que que tu vai fazer no dia do Enem? Tu vai ver videoaula? Não vai. Vai fazer resumo colorido? Não vai. Vai ter resolução? Vai ter o comentário da questão? Não vai. A primeira coisa que tu tem que fazer na tua rotina de estudo pra você começar a estudar é prova. Você tem que simular o campo de batalha, a guerra, o Enem é teu inimigo. Não tem vaga de medicina pra todo mundo.